O que é o cabalho que eu já me adressou no cabalho? O cabalho que eu já me adressou no cabalho? O cabalho que eu já me adressou no cabalho? O cabalho que eu já me adressou no cabalho? O cabalho que eu já me adressou no cabalho? O cabalho que eu já me adressou no cabalho? O cabalho que eu já me adressou no cabalho? O cabalho que eu já me adressou no cabalho? O cabalho que eu já me adressou no cabalho? O cabalho que eu já me adressou no cabalho? O cabalho que eu já me adressou no cabalho? O cabalho que eu já me adressou no cabalho? O cabalho que eu já me adressou no cabalho? O cabalho que eu já me adressou no cabalho? O cabalho que eu já me adressou no cabalho? O cabalho que eu já me adressou no cabalho? O cabalho que eu já me adressou no cabalho? Amém. 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 Eu tenho que fazer mais duro. Você tem que fazer tudo, que eu tenho que fazer todo o pessoal e que eu tenho mais de todo o mundo. O que é isso? Ok. 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 Além da minha família, além da minha família, além da minha família, eu acho que eu não sei. A CIDADE NO BRASIL 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 Ok, então eu não sei se perguntar a casa dela, porque ela não vai ter um quarto de vergonha. Fiquei em casa, obrigado por favor, Ah, então eu vou te dizer muito muito. Muito obrigado, muito obrigado, Então, comece a fazer um vencedor de uma boas? Ok, vamos fazer isso aí. Ok, vamos fazer um vencedor de uma boas? Ok, vamos fazer um vencedor de um vencedor. que está a gente da barra em mim e fica a gente que é o bullying e simar e cala se dergou que duvete a gente Amém. 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 o quão nos comunicares é feito com um detalhe O que você está fazendo? Ok, vamos lá, vamos lá. eu acho que não é preciso ver o que é ok, eu acho que não é possível eu não sei se eu não sei eu não sei se eu não sei eu não sei eu não sei se eu não sei a she hello news how are you my friend I'm good thank you for you coming my channel but take a do my tie again in the nagri sheen you sit a while a baby yes this ma amulden fisk it is andy seconda saddening O que é o que é? Não, não é? Não é? Não, não é? Não é? Não é? Tchau. 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 E aí, ele vai fazer? Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Ele vai dar um monte de asplosinhas. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. News Hello News You hear me Cadu ye 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 Tivê-te aqui. Não fai. Estou à vontade de falar sobre isso. Está na verdade. Há muito bem. Esse dia vai aparecer quando ele estiver no final e com a segunda coisa. Isso vai vir. Nada mais precisa e ainda não vamos fazer isso. A gente vai conversando para ele. E essa ela quer dizer que não vamos fazer isso. Boa, vai ficar um bom. Ok, vamos lá. Não é? Não é confuso que escreva Caramba e ouvir a cara Vai sair agora? Nós ainda temos feito sobre isso? Ok, começa lá, não é um problema O que você conversou? Tudo que você falou com você Vou falar agora Para que o senhor Vou falar A gente não conhece? Ok, eu não conheço o que eu já fiz, mas eu não conheço o que eu já fiz. Com o que o que você acha, se apagüe, se não consegue se atrapar. E, se inscreva agora, se você acha que merece ou não consegue. Temos que isso. Temos que não vai, pois, não vai. Temos que agora. Temos que ao mundo. Temos que, estão nos perguntando. Temos que o nosso canal se transformou. Temos que irons. E vem. Anei ae néi já leiot, me chame, Leandro me colocou, e eu vou embora. Ele nos vê, ele é um dia que entra na nossa vida. E ele, sempre o que Jesus quer e a sua vida não é mais assim. Mas agora o que Jesus quer? Ele é um dia para todos os meus alianos, mas isso é um dia que você지�ou. E aí 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 Eu não posso fazer isso? Eu não posso fazer isso? Não é isso que eu acabei de fazer. Eu não posso fazer isso antes da minha mãe? Eita. Eu digo isso. E você quer dizer, que fazer isso? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Ok, fazemos tudo o que você quer dizer? O que você quer dizer isso? Eu vejo a igual. A ver. Isso está tudo? Porque você quer dizer? Não está tudo, não estou? Você não tem mais réponseada, masIt everything. Você não tem a face. O que você acha que é o YouTube? É isso aí? 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 É o Messenger? É isso aí? É isso aí? Ok, agora... Ok... Ah, oi! Ah, oi, oi! Cane ruq na sjande za kouhna? and it nosra arif no um aaa okey aneim maria min aneim batang batang maninja aaa baka tatakkam kumlw batangabuzhu tsowutchna okey batang law considerando a minha vida como eu logo, não posso dizer que a minha vida é o seguir a todo esse mundo que a esse mundo ainda não tem certeza de onde é o mundo mais e viu também um jeito onde você vai se manter correndo e trabalha umaастьia embora da vida o mundo quer dizer que a sua vida é uma coisa mais e outra coisa Já que ele vai E novos também Este grupo não vai falar Isso nunca vai falar Mas ele vai falar Mas não tem que se dizer Os organismos Os organismos brством Se quer dizer um Deu dei Dois Ou Só falei Mas vai Dê a partir de mim é um Nú É que E aí, eu acho que é uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu acho. é ok é 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 o 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